O que se há que existir nos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta É plena de coraça, de estação E se tem direito no afirmamento ao chão Hoje o tempo no amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo de mal de amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo o topo com o pensoria E senti-me elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sinu que não Não, não Eu quero ver no amor uma boa E isso vale atrasar qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão E hoje o tempo no amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo de mal de amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir